Fala galera, Marcos Elavio e aqui mais um vídeo de Minecraft, vocês podem perceber aqui, não sei se dá pra vocês verem direito, mas eu tô no Skyblock, naquele mundo do Skyblock, tem um tempo que eu não faço vídeos né, então eu vou fazer aqui o meu último episódio do Skyblock, eu acho que vai ser o último, eu quero que seja o último porque eu quero começar uma nova coisa, então eu quero que seja o último, nasceu uma árvore aqui daquelas gigantes, que eu não gosto mais, calma quem precisa de madeira, essa aqui é uma boa árvore, eu acho que eu não vou pegá-la toda agora, e pra quem se lembra, e pra quem não se lembra eu vou falar, que, peraí, no último vídeo eu falei que o terceiro episódio do Skyblock seria a gente indo pro Nether, então eu vou ir pro Nether, pra quem se lembra eu peguei uma, nasceu outra árvore aqui, vocês podem ver que tá dando uma agarrada por causa dessa neve aqui, eu não sei, começou a dar um lagzinho aqui, quando a neve começou a cair, olha só, aqui eu construí tipo uma arena, porque os bichos nascem lá, então eles vêm pra cá, eu posso pegar, eu posso matar eles, porque eu consegui carne de zumbi também, e outros itens né, falando nisso eu tô com fome, mas eu tenho duas carnes de zumbi que eu vou comer, ó, o barulho mudou agora, sendo versão 1.0, vocês podem ver, ó o barulho do baú também mudou, o carinho comendo também mudou, eu acho que o carinho não faz mais daquele, ou, 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 que ele fazia antes, agora é só um barulhinho, pelo menos eu não vi ele fazendo ainda, porque eu não joguei muito Minecraft, eu sei lá, eu parei um pouco agora, eu vou fazer outros vídeos, então, no último episódio eu peguei essas obsidians, naquele lugarzinho, naquela plataforma que tinha lá de areia, tinha um barulhinho lá, e eu peguei isso daqui, então eu vou fazer um lugar, pra colocar esse portal aqui, deixa eu ver onde que eu vou fazer isso, deixa eu pegar essa árvore, não sei se atrapalhando eu vi a árvore, pronto, pô cara, acabou com a minha casa, a árvore lá, eu fiz a minha casinha aqui, eita, eu acho que eu não tinha mostrado no outro episódio ainda, mas eu fiz com, com stone né, eu coloquei elas aqui no forno, acobostando no forno, eu vi a stone aqui em cima, tem a partezinha do telhado, tem tipo uma varandinha aqui ó, tá nevando, é o natal gente, é o natal chegando, começa a nevar, dezembro né, desce, desce, e aqui é a minha simples casinha, isso daqui era uma horta que eu ia fazer, só que não deu certo, não sei porque eu não consegui plantar o negócio aqui, então eu acho que eu vou, deixa eu ver se eu tenho pedra aqui, tem um stone, aí eu vou pegar pedra um pouco, eu não quero gastar stone, vou pegar um pouco de cobblestone aqui, vou pegar um pouco aqui, quando já tiver bastante eu volto, pronto pessoal, já peguei um pouco de pedra ali, e também, já fiz um lugarzinho onde vai ficar o portal, então a gente só tem 10 obsidians, se você falar por 10 obsidians, se você falar por 10 obsidians, não vai dar pra fazer, mas você tem que fazer de um jeito diferente, você pode colocar nas laterais, tem que ser assim ó, uma, duas, aí você coloca uma pedra de qualquer aqui né, só pra dar o espaço, aqui sim, aí você coloca aqui ó, uma, duas, três, uma, duas, três, uma, duas, três, aí você coloca alguma coisa lá, uma, duas, e assim vai dar certo, e pra você poder acender o portal, pessoal, você vai ter que fazer um negócio que eu vou fazer aqui também, deixa eu só, ah, peraí, vou colocar essa coisa aqui mesmo, pra mim não morrer, não cair lá embaixo né, não, cair lá em cima, pronto pessoal, opa, que isso, eu fiz de um outro jeito aqui, eu acho que vai dar certo agora, aqui ó, coloquei, coloquei, ah, abriu, ligou, 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 acendeu, pronto, vou pegar esse negócio de volta, porque eu preciso muito de lava, é aqui, eu fiz assim ó, fiz um, quase um, quase um, quase um quadrado aqui, voltando só esse bloco, coloquei aqui em cima, a madeira, e pronto, coloquei lava daqui, aqui ó, e aí, acendeu o portal, é nóis, vamos lá, o que que eu tô fazendo aqui, não sei, ah, vou colocar lava aqui, porra, ah, tô guardando as coisas, pegar só uma espadinha, pronto, here we go, pronto, aqui nós, aqui vamos nós, está tampa aqui, negocinho ali, pronto, entrando no nether, e no nether também não tem nada, eu achei que pelo menos no nether ia ser normal, mas o nether também não tem nada nele, olha só, você pode olhar aqui, tem um cogumelo, olha só, não tem nada, só o portal e esse negócio, tem um cogumelo aqui, e tem um, e aqui também tem esse negócio aqui ó, tem uma outra água, um outro bloco de gelo aqui, água, né, é cano de açúcar e uma semente de árvore, então, o que nós vamos fazer aqui, eu quero pegar também, opa, peraí, eu quero pegar isso aqui também, que eu quero fazer, essas lampadazinhas aqui, né, que ilumina bastante, pronto, agora é só a gente quebrar, agora é só a gente quebrar o baú e subir em cima dele pra chegar no portal, pronto, pronto, adeus nether, pronto, chegamos aqui de volta, tem, opa, esqueleto, peraí, 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 vamos lá, vamos lá, eu quero matar esqueleto, é briga, esqueleto, que isso, que isso, que isso, você está muito rápido, ih, eu sou aquele cara bom que só fica na portinha, né, agora tá legal o barulhinho de, ai meu Deus, tá legal o barulhinho aqui, opa, morri, que, que isso, tá legal o barulhinho do XP, e agora você ganha muito mais rápido, você viu que eu matei dois esqueletos, eu peguei nível 1, antigamente demorava muito, a porta está aberta, eu quero pegar minhas coisas, cara, tem um creeper ali, caraca, parece que entra um creeper aqui, eu não quero me arriscar com um creeper, caraca, agora vai, agora vai, cara mateu que ficaram escolhidos ah tanto tá tá aí fodeu ainda o inimigo tá difícil matar aqui cara não destrói a passarela fodeu nossa tchau é assim que ele tem que matar o creeper cadê ele nossa na moral na moral nossa ah consegui matar ele cara meus gritos são muito esquisitos eu acho que o cara explodir tudo fica construído no suor do dia a dia tem uma aranha aqui que ela vai morrer pula só opa spider eye que é isso cara não você não tem graça você não tem graça cara eu acho que eu acho que fudeu eu acho que fudeu eu acho que fudeu ih ih tá a briga 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 vai 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 ih fudeu cara não quero brigar com você pronto matei o que é isso barulho do anime é muita diferença agora eu acho ih 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 tô nível 4 já claro tá muito mais fácil eu vou morrer pra esse anime aqui não vou jogar lá embaixo eu vou botar ou você não consegue me matar mais ah 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 consegui a missão no dia da faz até a tenita não tem não não sei quantos que eu uso pra tenita acho que são quatro então dá pra fazer muitas coisas com essa água daí fazer um jardim alguma coisa só que eu vou acabar sério aqui então não vai dar pra fazer essas coisas olha só dá pra fazer também as luminárias cara duplo clique tá foda ah não ah tá sempre vem menos quando você quebra é um desperdício porque vem menos negocinho acho que só vem três quando você quebra e você precisa de quatro pra construir é porque eu já tinha três na mão então eu vou fazer um chafariz eu acho é isso daí cadê vou pegar esse negocinho aqui olha só que bonito cara tá foda esse negócio de duplo clique não vou ter que fazer um chafariz porque eu vou com o stones porque não tá esquisito não tem stones suficiente cara eu vou trocar de mouse cara eu vou trocar de mouse não não é possível tá já não acho que já 13 a nossa farida aqui no meio pra ficar bonitinho vamos ver o meio vamos ver um dois eu preciso de quantos não eu preciso de bastante espaço aqui é não vou pensar que os bichos venham mais porque eu acho que isso aqui tá errado deixa eu ver não tá certo não vou precisar mais que os bichos venham porque hoje é o último episódio ah faltam dois duas cobolstones o que é isso ah acabou a colocar a ferramenta desse barulho agora esquisito que deu tá esquisito o barulho caro sério vamos inaugurar a fonte e bonito bonito então é isso aí pessoal já conseguimos fazer o que nós vamos fazer hoje já fomos pro nether já matamos os bichos e é isso aí que foi o último episódio da série skyblock terceiro e último se você não viu os outros vejam ele era bom que eu tivesse visto antes desse né mas se você não viu dá uma olhadinha lá pra você ver como que tudo chegou como que eu fiz pra chegar até aqui e é isso aí pessoal se você gostou se inscreve no meu canal pra você receber todos os meus outros vídeos na sua home do youtube dá um gostei nesse vídeo também e adiciona ele aos favoritos também deixa um comentário falando se você gostou se você não gostou se você não gostou porque você não gostou que deve melhorar e é isso aí até mais pessoal vou me matar aqui pra vocês verem como que ficou de baixo isso aí pessoal valeu fui ó e aí